Música 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 Mano, olha que da hora, velho Poxa, eu tava indo hoje Hã? Eu ia botar uma parada de origem É Podia, né, colocar o logo ali Descer a escada, eu acho É, ó E aí Música Gente Música E aí . 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 Eu espero que você esteja melhor Oi pessoal, bem-vindos ao 2024, 60ª edição da Olimpia E esse videógrafo perguntou, por que você está grindo? Que sexy, velho Que cena, hein? Nossa, tu tem que tirar a vergonha do que eu acho Não é só pra destravar Vai dar ouro Puxa o tomado por cima Primeiro, vamos fazer a distriolete, não precisa segurar muito tempo na posição para mudar a câmera Primeiro, vamos fazer a distriolete Vamos fazer isso, mano Uh-huh Parcobor Quem é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está? O que você está? O que você está? 5, 9½ Vamos lá, pessoal! Sim, mano! F***, sim, mano! Vamos fazer isso! F***, sim! Parabéns, irmão! Sim, nós conseguimos! Muito obrigado, irmão! Parabéns, irmão! Vem fazer o check-in agora! Vem fazer o seu posto... Eu tenho seu posto aqui na minha porta... Oh, meu Deus! Desculpe, é, tipo... Terrible! Vamos ao número 40! Legal! Graças a Deus! Muito obrigada! Olá, como você? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Você está aqui? Você está aqui para o meu posto... Sim, deve estar lá em 5分... Ele quer estar lá no final... Alright, my friend. Doce. Doce. Sabe que isso aqui é muito famoso nos Estados Unidos, né? Tipo aquelas cartãozinhos de beisebol, de esporte. Caralho, mano, se comparado com o Michael Jordan é da hora, hein, viu? Salut. That's nice. Four, um, que 30 segundos. A fazer. R$1,00 Que esse é um, que? . Ei, câmera, guys, go no side! Você vai estar bemando no picture. Isso é um wide angle. Oh, fazer isso aí. Righto. Everybody back. Everybody back. não, 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 não não, não, seriously não, não, não não, não, não não, não, não ok, everybody back Everybody back, everybody back Take a 1 second Back up a little bit, please Thank you Alright Everybody here, ready Alright, on 3 Give me a fun picture, ready 1, 2, 3 Alright, thank you guys. All good vibes. Good luck to you. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.